Olá queridos alunos, professora Elisângela, que alegria estar aqui com você. Hoje nós vamos falar sobre os répteis, isso mesmo, vamos falar da classificação e das características deles, mas nós não estamos sozinhos, isso mesmo. A Cláudia está aqui conosco, que alegria Cláudia estar aqui conosco, viu? Seja muito bem-vinda, querida. Muito bem, queridos alunos, bora lá então para os nossos objetivos. Temos dois objetivos na aula de hoje. Vem conferir comigo. Ah, e teu caderno? Já pegou? Caneta aí? Tem mais gente aí com você? Arrasa o sofá se precisar, não tem problema. Anote aí, porque vai ter muita coisa interessante para você. Então vamos conferir os nossos objetivos. Bom, primeiro, vamos conhecer a classificação dos répteis. Vamos identificar as características dos répteis. Então hoje, classificação e as características deste grupo. Quero convidar você aqui a observar essa imagem. Vem comigo aqui. Ai, professora, isso é uma cobra, hein? Ah, isso mesmo. Aí eu pergunto para você, quais características permitiram que as cobras conquistassem o ambiente terrestre? Que características são essas? Que levaram, né, essa permissão delas conquistarem o ambiente terrestre. Já parou para pensar nisso? Ainda não? Tudo bem, eu vou dar um tempinho para você pensar aí, pode conversar aí com os colegas, com a família e nós voltamos para falar mais sobre essa e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Voltei, queridos alunos. E aí? Conversou aí com a família? Conversou aí com a família? Estou com os colegas? Tem uma turminha e uma galerinha estudando junto sobre os répteis. Hoje estamos falando sobre ele, as suas características e também a classificação. E a pergunta é, já que estamos falando das suas características, a pergunta é, quais características permitiram que as cobras conquistassem o ambiente terrestre? O corpo dela já nos revela algumas informações e uma das principais é o corpo revestido por escamas. Isso mesmo. Essa característica, ela evita o ressecamento. Como assim, professora? Isso mesmo. Essas escamas, elas evitam a perda da água do corpo ali da cobra. Isso mesmo. Então, essas escamas, elas são características que permitem elas estarem no ambiente terrestre. Legal? Muito bem, minha gente. Quero convidar você a ler essa matéria comigo. E ela está falando de cobra ainda. Vamos ler comigo? Bora lá, então. Então, o título dessa reportagem é, qual que é a cobra mais venenosa do mundo? Existe, professora? Sim, existe a cobra mais venenosa do mundo e do Brasil. Vamos conferir? Bora lá, então. A campeã mundial é a taipã do interior. Serpente que praticamente só pode ser encontrada na Austrália. Ela é tão perigosa que uma só picada. Gente, olha essa informação. Uma só picada dela contém veneno suficiente para matar mais de 100 pessoas ou 250 mil camundongos. Olha a potência, gente. Em nosso país, no Brasil, o ranking das peçonhentas é liderada pela coral verdadeira. Então, a coral no Brasil, ela é a mais venenosa. Muito bem. Réptil. O que que significa réptil? Que se arrasta. Isso mesmo, tem um significado, né? Uma palavra que vem do latim, réptilis. O que significa se arrastar? Os primeiros vertebrados ali, né? A conquistarem o ambiente ali terrestre, né? E eles são evoluídos, né? Segundo alguns estudos, evoluíram de alguns grupos de anfíbios. Depois de milhões de anos, eles tornaram-se, então, dominantes. Então, nós temos os representantes, né? Do grupo dos réptilis, que são quem? Muito bem. Serpentes, crocodilos, tartarugas, lagartos e tuatadas. Muito bem. Olha que animação bacana. Muito bem. Estão aqui mostrando pra nós, está aqui mostrando pra nós, né? Essa habitação aqui no meio terrestre, por conta das suas escamas, a proteção do teu corpo ali contra o ressecamento. E eles são ectotérmicos. O que quer dizer isso? Eles dependem de fontes externas para regular a temperatura do seu corpo. Isso mesmo. Eles dependem da temperatura externa, do calor externo, para controlar, então, a temperatura do corpo deles. Ok? Muito bem. A pele é revestida por escamas ou placas ósseas, que vai fazer o quê? Porque evitar a perda de água, portanto, dificultando o ressecamento. A impermeabilidade da pele deles, então, não permite trocas gasosas ali através da pele. A respiração deles é exclusivamente pulmonar. Então, nós vemos aqui, né? Alguns tipos de revestimentos, né? Placas ósseas, né? Nós observamos aqui nesse grupo de répteis. As placas córneas, nesse outro grupo. E as escamas epidérmicas. Então, essa característica, ela confere a estes animais a possibilidade ali de reter água no corpo, evitando o ressecamento. Muito bem. Vamos falar, então, das ordens. Isso mesmo. Os répteis, ele tem uma divisão. Vamos conferir, então. Então, aqui. Quatro ordens. Os esquamatas. Estão observando aqui? Olha que imagem bonita. Aqui estão os esquamatas. Aqui embaixo, nós temos os testudines ou quelônia. Nós temos aqui a ordem crocodília. Olha que imagem bonita aqui dos crocodilos. E nós temos essa outra imagem aqui dessa outra ordem. Rinconcefalia. Então, são estas ordens, então, que nós vamos ver. Muito bem. Vamos falar, então, primeiramente dos esquamatas. Olha aqui que imagem bonita, né? Que nós observamos, então, desse grupo de répteis. Representados aqui por quem? Pelas serpentes, pelos lagartos e anfisbenas também, né? O corpo, então, escamados. Tem essas características, né? De corpo escamado. Por que mesmo? Para evitar ali a perda de água. Evitando o ressecamento. Ok. Os lacertílios. Olha aqui, ó. Nós temos aqui três imagens. Nós vamos falar dos lacertílios e dos ofídeos. Compreende, então, os lacertílios. Os lagartos, os camaleões, as lagartixas. E olha aqui a característica. Corpo alongado. A cabeça é curta. E unida ao corpo por um pequeno pescoço. Exatamente. Possui quatro membros. E os anteriores, eles são mais curtos que os posteriores. Ok, minha gente? Agora, olha aqui, ó. Ofídeos, né? Representado por quem? Pelas serpentes ou as cobras, né? São répteis que não têm pernas. Então, nós falamos, então, dos lacertílios e dos ofídeos. Muito bem. Vamos fazer uma atividade? Então, vem aqui conferir comigo. Um textinho bem pequenininho aqui de Mário Quintana pra você. A ruazinha lagarteando ao sol. O coreto de música deserto. Aumenta ainda mais o silêncio. Mário Quintana. A expressão lagartear. Agora é o nosso exercício. A expressão lagartear. Deitar-se ao sol. Resultou da observação de um comportamento comum aos lagartos. Explique a importância desse comportamento. Ok, eu vou dar um tempinho assim pra você copiar essa questão no teu caderno. Pensar. Falar aí com seus colegas e responder. E a gente já volta pra conferir a resposta. Até já. Falar aí com seus colegas. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Voltei, queridos alunos. Voltei. Eu queria estar vendo aí você resolver esses exercícios. Está fazendo a companhia de mais alguém? Que legal, né? Bora lá, então, conferir. A expressão lagartear, deitar-se ao sol, resultou na observação de um comportamento comum aos lagartos. Explique a importância desse comportamento. Vamos lá, então? Eles são ectotérmicos. O que quer dizer isso? Dependem de fontes externas, né? Fora, para regular a temperatura do corpo, o que os torna muito ativos ou muito lentos. Mandou bem, né? Parabéns mais uma vez pelo seu empenho e sua dedicação, ok? Agora nós vamos falar da ordem crocodilha. Olha esse cara aqui, gente. Dá pânico, né? Dá tremor de ver. Imagina você passeando ali, né? Próximo ali a um ambiente aquático ali. E se deparar com um bicho desse aqui. Você corre ou você desmaia? Sinceramente, eu nem sei o que fazer. Porque dá pânico só de olhar. Então, aqui nós temos, então, um crocodilo, animal carnívoro, corpo alongado. A gente observa essa característica, né? E todo recoberto por escamas. E são escamas bem reforçadas, semelhantes a placas, né? Lembrando que essa característica ali, né? É pra proteger ele da perda da água, evitando a ressecação do corpo, né? Possui quatro patas e uma cauda bem longa. Sabia que a cauda do crocodilo, ela é importante, ela é utilizada pra defesa e pra locomoção. Isso mesmo, ele utiliza a cauda dele para se defender, né? Apesar que ele não tem muito ali que se defender, não, né? Ele, a gente precisa, os outros seres vivos precisam ser defendidos dele. Mas, em alguma situação, em algum momento, ele vai precisar de defesa e ele se utiliza dessa longa cauda firme e forte para se defender. E também para a sua locomoção, ok? Então, aqui está um crocodilo. E eu pergunto pra você, você sabe qual que é a diferença de um jacaré e um crocodilo? Mas, professora, não são iguais? Não, não são, não. Vem conferir aqui comigo, ó. Eu até trouxe aqui pra você duas imagens, já pra você observar algumas diferenças. Os jacarés, olha aqui, ó, que belezinha. Tem focinho mais largo, isso mesmo, que encobre todos os dentes e apresentam membranas interdigitais, polegares das patas traseiras. E os crocodilos, professora? Tem a cabeça mais longa e fina. Os dentes inferiores são visíveis. Ai, que pânico, né? Observar esses dentes aqui dos crocodilos. Então, são algumas características que a gente observa ali que diferencia. Jacaré de crocodilo, ok? Eles não são iguais. Muito bem. Vamos falar aqui dessa outra ordem, a ordem dos quelônias, né? Os testudines, né? São representados por tartarugas marinhas e de água doce, pelos cagados. Cuidado com essa palavra, hein? Não é cagado, é cagados. E os jabutis. Então, olha aqui, essa imagem bela aqui. Confere pra nós aqui, relata pra nós algumas características desse grupo. As tartarugas, né? Que possuem, então, patas, né? Adaptadas para nadar e o casco delas também é hidrodinâmico. Como que é o hábito alimentar? São unívoras. O que quer dizer isso, professora? Que come de tudo. Exatamente. As tartarugas comem de tudo, né? E o seu ambiente é água salgada e água doce. Temos aqui também os jabutis, patas adaptadas para o solo. O casco é alto e espesso. Eles são herbívoros, ok? O hábito alimentar deles. E vivem em terra firme. E os cagados. Possuem membrana interdigitais entre os dedos, né? O casco é achatado e é menos espesso. Também são carnívoros, tá? Também não. Eles são carnívoros. Porque eu ia falar das tartarugas, mas as tartarugas não são carnívoros. Carnívoros são onívoras. Quer dizer que come tudo. E o cagado é carnívoro, focado ali na carne para a sua alimentação. E vivem em água doce, ok? Então, são algumas características, então, desses animais que pertencem à ordem dos quelones. Muito bem. Possui o casco. Olha aqui essas imagens. Vem conferir aqui comigo. O casco ou a carapaça, né? Que protege o corpo contra o quê? Contra choques, contra predadores. Então, a importância, né? Desse casco aqui. Proteção, né? Também choques mecânicos. A ausência de dentes, gente. Mas tem a presença de um bico. Um bico com lâminas. Que vai permitir a captura e o corte dos alimentos. Certo? Então, essas características ali facilitam na alimentação destes animais. E, né? A gente observa aqui o casco, a carapaça, que está ali como proteção. Contra choques e também contra predadores. Ok? Muito bem. Vamos falar aqui agora, então, dessa outra ordem. Rinconcefalia. Rinconcefalia. Isso mesmo. É o grupo de répteis mais primitivo. Sabia disso? Exatamente. São os únicos representantes vivos. Podem habitar ambiente frio e são animais carnívoros. Isso mesmo. Se alimentam de carne. Os seus dentes estão fundidos ao maxilar. Existem duas espécies restritas na Nova Zelândia, conhecidas como tuatara. Está vendo ela aqui? Olha que coisa mais linda, né? Então, nós temos aqui um rinconcefalia, uma rinconcefalia, né? Representado aqui pela tuatara. Muito bem, minha gente. Bora fazer mais uma atividade? Então, vem aqui comigo. Prestar atenção aqui, ó. Nós vamos completar esse exercício, tá? Aqui está falando da classificação dos répteis e você vai completar. Aqui na A, né? Já falando todas elas, iniciam ali a ordem. Então, você já sabe que a resposta se refere a uma ordem. Qual que é a ordem, né? A, reúne animais endêmicos da Nova Zelândia, que são as tuataras. B, a ordem. Qual que é a ordem? Reúne, dentre outros animais, os gaviais e jacarés. Letra C, a ordem. Qual que é a ordem? Que reúne espécies tanto aquáticas como terrestres. D, a ordem. Qual que é a ordem? Que vai reunir lagartos, serpentes e as cobras cegas, né? Muito bem. Vou dar um tempinho, sim. Fica tranquilo. Não se apavore. Eu vou dar um tempinho para você copiar esse exercício, para você responder e a gente já volta para conferir. Até já. Tchau. 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 Voltei, queridos alunos. E aí? Escreveu aí no caderno? Ah, professora, estou cansada. Que exercício grande. Ah, mas você viu como ele é rico em informação? Bora lá então, vamos conferir então como que ficou esse exercício aí, bora lá. Letra A, a ordem, vamos ver qual que é a ordem, a rinconcefália, reúne animais endêmicos da Nova Zelândia, que são representados pelos tuataras, letra B. A ordem crocodilha, reúne dentre outros animais, os gaviais, os jacarés. E a letra C, qual que é a ordem? A ordem quelônia, que reúne espécies tanto aquáticas quanto terrestres. E a letra D, a ordem esquamata, que reúne lagartos, serpentes e as cobras. Ok? Ok? Tava fácil, não tava? Olha quanta coisa você já deve ter anotado e já voltou pra trás e folheou teu caderno. Essas anotações, elas vão te ajudar muito. Sabe? Quando você tiver aquela curiosidade de querer relembrar, você vai poder resgatar essas informações que estão aí anotadinhas no seu caderno. E eu quero parabenizar mais uma vez você por estar aí assistindo a aula, por estar fazendo as suas anotações. Continue assim, tá bom? Parabéns pra você. E o que nós vimos na aula de hoje, encerrando? As características dos répteis. Nós vimos também a classificação e alguns exemplos, né? Mencionamos ali as cobras, mencionamos ali as tartarugas, os cágados, os jabutis. Falamos das características deles, né? Por que eles conseguiram ali conquistar o ambiente terrestre, né? Falamos também dessas características que eles possuem. Ok? Eu espero que você tenha gostado da aula. Espero que você tenha aproveitado bastante. Eu estou feliz por ter estado aqui contigo e eu já estou ansiosa para o nosso próximo encontro. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.